Bora fazer, gente, esse bolo de pão ou pudim de pão, que fica uma delícia. Vou começando aí colocando um copo de açúcar e vou usar também meio copo de água, tá? Quando tiver caramelizado, aí eu vou colocar meio copo de água. Vou colocando assim aos poucos, aí vai ficar assim, ó. Agora eu vou colocar numa forma aí. Agora, gente, aqui no liquidificador eu vou picar dois pães. Vou acrescentar agora aí quatro ovos, uma latinha de leite condensado, uma latinha e meia de leite. Coloquei também, gente, aí meio copo de farinha de trigo, tá? A essência de baunilha, depois que eu bati por oito minutinhos a massa, eu vou peneirar aí em cima da calda. Agora eu vou levar ao forno a 250 graus em banho-maria, deixei por uma hora e meia. Agora eu vou cortar. Aí vai ficar assim, ó. Agora eu vou colocar no pratinho. Vocês podem colocar assim ou desse outro jeito, assim. Agora eu vou cortar aí pra vocês verem como é que ficou. Olha, gente, como é que ficou. Ficou maravilhoso, uma delícia. Espero que tenha gostado. Um beijo, até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.